Música Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Cristiano Castilho e a gente começa juntos mais um Praná em Pauta Entrevista. Hoje recebemos Jasson Goulart, do Republicanos, vereador mais votado de Curitiba nestas eleições e o terceiro mais votado da história da cidade. Nascido na capital, ele é filho de policial militar e de dona de casa. Cresceu no bairro Boqueirão, onde vive até hoje. Jornalista e radialista, entrou na comunicação em 1991 na Rádio Paraná como apresentador esportivo. Com 30 anos de carreira, foi apresentador de programas jornalísticos nas emissoras RPC e RIC TV. Jasson Goulart, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Cristiano, muito obrigado pelo convite. Um abraço a você, a todos os telespectadores. Um abraço especial aos meus eleitores, quase 22 mil. É isso. A gente está num estúdio de TV aqui, com bancada, com várias câmeras. Já deu para ter saudade desse ambiente? Sim. Eu deixei a televisão, foi no mês de março desse ano, de 2023. Então, assim, vivi tanta coisa intensamente desde o mês de março de 2023 para cá, que, rapaz do céu, ainda não deu para ter aquela saudade, saudade, assim, Ah, não, 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 não. Vou assumir o lugar do Cristiano. Não, não é isso ainda. Não é isso ainda. Mas se dá saudade do ambiente, sim, com certeza. Você falou que gostava, que dava mais saudade, ou dá mais saudade da rua. É algum lugar que você sentia a vontade, como já sou mesmo profissional? Na praia. Trabalhando. Trabalhando. Na praia, na praia, realmente. Foram oito anos de cobertura de verão, né? Enfim, foram mais. Na verdade, foram dez anos, né? Porque também tive a cobertura na RIC também, na RIC TV. Então, foram oito anos na RPC, depois mais dois anos, dois ou três anos na RIC. Teve um ano que eu não fiz, foram dois anos. Enfim, então, é gostoso o clima de praia, verão. E até o curitibano, né, minha gente? Vamos falar a verdade. Até o curitibano, que é meio fechadão, que não dá bom dia, boa tarde no elevador. Que não te cumprimenta quando você cruza ele na 15. Fala, boa tarde. Você dá um susto no cara. Quando chega na praia, ele extravasa, toma uma cerveja, toma uma caipirinha, curte o verão, curte a praia e tal. E aí, ele se solta. Nossa, é uma maravilha. Eu gosto muito. Quem não se lembra de Jasson Goulart com aquela viseira bonita, trabalhando nas praias de Matinhas, é isso, Jasson? É, com chapeuzinho, né? Com chapeuzinho e tal, né? Com chapeuzinho trabalhando. Jasson, você trabalhou na Câmara Municipal de 85 a 91, como agente administrativo, né? Você já conhece a casa, portanto, de certa forma. Em 16, você recebeu um convite para ser candidato a virador e não aceitou. Em 18, você foi convidado para ser candidato a deputado federal e também declinou. Por que o aceite agora, em 2024, de onde veio esse chamado? Olha, eu acredito que na vida tudo tem um momento. Eu sou muito de sentir esse momento. Gosto de me preparar e até, às vezes, eu sinto que as coisas estão chegando. Daí eu vou me preparar para isso e tal. E aí, quando eu percebo que é um momento mesmo, pesquiso, oro, sou um cara cristão, né? Então, aí, eu realmente falo, não, agora é a hora. Agora, eu gosto muito de televisão, gosto muito de comunicação, gosto muito de rádio, enfim, gosto muito do que eu faço como apresentador, como jornalista, como radialista, como produtor, como editor. Gosto das coisas que eu faço na área de comunicação. E em 2016 e 2018, eu ainda tinha muita coisa para fazer na televisão. Tinha muita coisa que eu queria fazer, que estava fazendo, né? E que, naquele momento, eu achava que, com o microfone, eu já estava cumprindo o meu papel social como jornalista e também uma função social ajudando muitas pessoas. Porque, através dos projetos que a gente desenvolvia, né? Campanha de brinquedo, som de Natal, campanha de agasalho, né? Instituições que a gente ajudava, né? Me lembro, eu me envolvi muito na campanha, por exemplo, do Erastinho, né? Na televisão, para a primeira Hardest Run, tal, aquela coisa lá toda. Então, assim, nesse momento todo, eu achava que o microfone estava sendo o suficiente para fazer tudo o que eu fiz. Quando eu fui para o Balanço Geral, na RIC, também é a mesma coisa, né? Quando eu pude atender as pessoas, gente que precisava, as campanhas que nós fizemos no ar. Então, tudo isso realmente deu resultado, então estava sendo o suficiente. Agora, chegamos no momento em que houve uma transformação na minha vida, né? Desde que eu sofri um acidente lá no futebol, me afastei da televisão, né? E tal, enfim, as coisas foram acontecendo e tal. E aí, quando eu deixei a televisão no mês de março, né? E vieram os convites para eu ser candidato a vereador de Curitiba, aí parece que eu tomei um choque. Eu falei assim, pô, será que chegou o momento? Porque eu saí da Câmara Municipal em 91 e aí eu não tinha a intenção de voltar mais trabalhar diretamente com a política, né? Então, eu falei, na verdade, eu vou cuidar da minha profissão. Eu sempre sonhei, desde garoto, ser jornalista, ser comunicador e tal. Eu vou cuidar da minha profissão. E fiz isso ao longo desses 30 anos, né? Mas agora vem um sentimento muito mais forte. Opa, acho que chegou a hora. Estou mais maduro, né? Mais velho, mais maduro, né? Mas, ao mesmo tempo, me sinto com muita força, com muita energia, né? Com muitas ideias, muita coisa para fazer pela cidade, pelas pessoas. E acho que a caneta de vereador vai nos proporcionar isso, né? O povo reconheceu o nosso trabalho na televisão, o nosso trabalho na rua como repórter, como apresentador, enfim. O nosso trabalho no rádio, né? E agora a gente vai trabalhar. Eu acho que... Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, até pela quantidade de votos, sendo o mais votado. Mas eu quero representar muito bem o meu eleitor e a população de Curitiba. Falando nisso, então, Jasson, você teve 21.684 votos, o terceiro vereador mais votado da história da cidade. Eu queria saber, sinceramente, se você esperava por esses números e qual é o perfil do seu eleitor, né? Até em termos de gênero, de localização da cidade, você tem como falar para a gente? Bom, em relação ao perfil do meu eleitor, assim, não posso dizer, a gente ainda não fez um estudo ainda sobre isso, né? Mas eu posso dizer para você que eu tive voto em toda Curitiba, né? Em quase todos os bairros, 90 e poucos por cento dos bairros, eu tive votos, né? 500 aqui, 400 lá, 300 lá, 200 aqui, né? A região mais forte foi a região do Boqueirão, né? A regional do Boqueirão ali, Boqueirão, Alto Boqueirão, Chachinho, Berava, enfim. 7.610 votos, né? Mas dos 20, quase 22 mil, a gente teve espalhado por toda a cidade. Se pegar as minhas redes sociais, que é o jassongular, arroba, que é o arroba jassongular, né? No Instagram, por exemplo, você vai ver que o meu perfil, são minhas seguidoras, dos meus seguidores, a maioria são mulheres, né? São mulheres, enfim. Mas é bem interessante. Eu acho que, como eu trabalhei muito tempo na RPC, como eu trabalhei muito tempo com o público do esporte, como eu trabalhei na apresentação dos telejornais, como eu trabalhei em projetos sociais, como eu trabalhei na RIC TV, conversando com a população mais carente, dos bairros mais de periferia. Então, eu acho que a gente tem uma penetração, assim, em todas as classes, né? Umas a mais, outras a menos, mas eu teria que fazer um estudo melhor disso, coisa que a gente não fez ainda. Mas eu sei dizer para você o seguinte, que a gente entrou em Curitiba toda, né? Tivemos voto em quase todos os colégios. E o Boqueirão, o bairro em que você nasceu e ainda vive, concentra a maior parte desse eleitorado. Concentra a maior parte, né? Dos 22, quase 8 mil votos, né? Maravilha. Por falar nisso, né? Você falou bastante da sua trajetória como comunicador. Eu queria saber do impacto dessa função na sua votação muito expressiva. Porque a gente sabe que o brasileiro tende a votar em celebridades e a gente não vai mentir aqui. Você é uma celebridade da comunicação do Paraná. Isso é uma inter-relação? Uma coisa é consequência da outra? Olha, o fato de você ser conhecido ajuda muito na política. Porque quando você chega assim e fala assim, olha, esse aqui é o José da Silva, né? O José da Silva. Mas quem é o José da Silva? Você tem que contar quem é o José da Silva, né? O José da Silva é um lutador das classes sociais, né? Defende as igualdades, isso e aquilo e tal. Tem um projeto para beneficiar o bairro X, Y, Z. Agora, quando você já tem um nome conhecido, né? Isso ajuda bastante, não tenha dúvida disso. Então, chegasse assim, olha, o Jássio Angular é o candidato, né? A vereadora dizendo, ah, o Jássio é o candidato, pô, é verdade. Então, você não precisa contar quem é o Jássio e tal, blá, blá, blá. Então, isso ajudou de certa forma, né? Então, lá atrás, na faculdade de comunicação, de jornalismo, eu já tinha feito uma monografia, inclusive, falando sobre comunicação e política. E lá, na época, eu pude perceber que as coisas estavam intimamente ligadas, né? E aquele que é o comunicador, que é o jornalista, que defende as causas sociais, né? E tal, enfim, que luta pela comunidade, que luta para asfaltar a rua, que luta para ter uma calçada melhor, que luta para ter mobilidade, que luta para ter acessibilidade, que luta pelo trânsito, que luta pelas instituições. Você vê que esse comunicador, ele tem a ver com a política, né? Então, enquanto o microfone está sendo o suficiente, está legal. Aí chega o momento que, às vezes, só o microfone não é o suficiente para você continuar e fazer mais pela sociedade. Então, daí você vai para a política. Você pensa que essa experiência, até em termos técnicos, de retórica, de pensamento, de habilidade com as palavras, pode ajudar também no seu mandato? Eu acho que a comunicação, a comunicação é fundamental em todos os processos da nossa vida, né? Onde você estiver. Então, o jornalista, o radialista, o comunicador, seja aquele que escreve para o jornal, que escreve na internet, enfim, a comunicação é tudo, né? E para quem é político, eu acho que ainda é muito mais importante, né? Porque mais do que falar, você tem que ser compreendido, né? Entendeu? Então, se você tem essa habilidade na comunicação, vai ser mais fácil, né? De você, do teu eleitor, de você conversar com o teu eleitor ou com as pessoas, né? E, afinal de contas, também a Câmara é um espaço de diálogo e de debates, né? É o parlamento, né? É o parlamento. É o parlamento. É onde você parla, é onde se fala, é onde se debate, né? E se fala muito, né? Aliás, às vezes tem que pensar em trabalhar mais e falar menos, mas... Mas é o lugar para fazer isso. Muito bom. Pessoal, o papo está ótimo aqui com o Jássio Goulart. A gente tem muito mais assuntos para tratar, as outras bandeiras que ele defende. Tem a história dele tocando violão por aí, é verdade. Mas antes do intervalo rápido, para não em pauta a entrevista. Volta já, já. Fica por aí que o papo está bom. Muito bem, a gente está de volta com o Prana em Pauta Entrevista, que hoje recebe Jássio Goulart, vereador mais votado de Curitiba nas eleições 2024. Jássio, outras de suas bandeiras é a cultura, e eu quero falar disso, mas antes lembrar de um vídeo que você publicou em suas redes sociais, tocando o trem das 11 no violão, rapaz. Está afinado, está bonito aquilo. Tem o lado Jássio, um músico também, dos momentos de folga. O que você gosta de ouvir, de tocar? Bom, eu toco violão. Toco violão desde garoto. Toco cavaquinho também um pouquinho, gosto de brincar com o contrabaixo também, né? Com esses instrumentos de corda. Canto desde garoto, eu canto, gosto de cantar e tal. Então, assim, a música sempre me ajudou muito, inclusive na minha profissão de jornalista, sempre usei muito tanto a música quanto o esporte, né? Para me ajudarem como ferramentas para desenvolver o meu papel de jornalista. E por isso que eu vivi tanto tempo no esporte também, né? Porque eu gostava de esporte, né? E na música, gosto muito de ajudar, inclusive, projetos de esporte e de música, né? Onde tem crianças, projetos que vão lá, resgatam crianças da rua, oferecem oficinas de música, né? Que treinam a criançada para jogar futebol, para dançar, para ginástica, enfim. São coisas que eu gosto muito, né? Da formação do cidadão, formação do atleta, formação do músico. Então, isso é muito legal. E aí, tem uma história que eu conto, já contei aqui uma outra vez, mas nem sempre todo mundo vê, né? Que quando eu era garoto, meu pai me botou na aula de música e eu, às vezes, matava a aula de música para ir jogar futebol com os colegas no sábado à tarde. Com os colegas, eu ia jogar futebol no sábado à tarde. O que aconteceu? Eu não virei nem jogador, nem músico profissional, né? Virei jornalista. Mas aí, eu uso o futebol, o esporte e a música como ferramentas da minha comunicação, né? Que posição você jogava? Eu jogava de atacante, lateral direito, às vezes e tal. Ultimamente, eu estava jogando mais ali, atrás mesmo. Ultimamente, eu era reserva, né? Bom, Jássio, aí falando das suas ideias para a cultura, né? Tem algo que você possa adiantar para a gente? Por exemplo, órgãos oficiais, assim como a Fundação Cultural, terão seu apoio? Você leva a importância que você dá à cultura também para a Câmara Municipal? Sim, e eu acho que é através dos projetos que a gente tem. Porque o poder público, ele não alcança, muitas vezes, aquela região mais distante, as famílias mais humildes, né? E tem muitos projetos espalhados por Curitiba, região metropolitana também, que inclusive eu conheço. Mas vamos falar de Curitiba, que é onde atua o vereador e onde eu sou vereador. Então, em regiões mais distantes e tal, e que fazem um trabalho muito importante. É o braço do Estado que não alcança, né? Então, vai lá essa instituição e trabalha. Então, eu quero dar muita atenção para isso, por via das emendas parlamentares que a gente tem como vereador da cidade, né? Para ajudar essas instituições, resgatando, formando crianças, adolescentes e tal, porque eu acho que isso é muito importante. Eu prezo muito pela formação das pessoas, formação do cidadão. Eu acho que a gente tem que... A gente está vivendo agora uma determinada situação que a gente tem que procurar sempre melhorar, né? Seja ela em qual setor for, né? Na nossa vida social, econômica, enfim. Mas a gente tem que pensar nas próximas gerações, eu acho que... E no futuro, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com isso também, com as crianças, adolescentes e esses trabalhos via essas instituições. Muito bem, a gente falou de cultura aqui com o Jasson e ele trouxe temas e pautas que são urgentes, né? E uma delas, certamente, é o meio ambiente e a sustentabilidade, né, Jasson? Sei que você também se envolve com projetos assim. Pois é, até participei da primeira Copa colaborando com a primeira Copa Ecológica de Curitiba. Um projeto piloto que deu muito certo, com 47 equipes de crianças e adolescentes de 10 a 16 anos. E além do futebol, de olheiros de vários clubes do Brasil, clubes profissionais, como o Flamengo, por exemplo, que estavam olhando o desempenho da garotada, né? Também teve uma função social, onde eles puderam ganhar o jogo dentro de campo e o jogo fora também. Porque tinha arrecadação de latinhas, garrafas pets, celulares, produtos eletrônicos já em desuso. E só de latinhas foram arrecadadas mais de 50 mil latinhas, né? Então, tudo isso acaba virando dinheiro para ajudar instituições, né? Então, são projetos assim que a gente vai trabalhar para ajudar e para viabilizar ainda mais durante a gestão. Maravilha. Mudando um pouquinho de prazo, eu quero saber como é que foi a sua experiência como narrador de futebol. Rapaz, isso deve ser tão difícil, assim. E mesmo para quem é apaixonado por esporte como você. E lembro que na época, né, a gente não tinha a figura do hater. Mas, enfim, comentários dizendo que, ó, o Jasson é um ótimo repórter. Não, sempre teve. O hater sempre teve, né? Não, mas o hater sempre teve. Não como hoje aparece nas redes sociais, mas sempre teve, né? Na época, qual que era mesmo? Tinha lá, antes do Facebook, tinha o... Antes do Facebook. O Hercut? O Hercut. O Hercut. Então, já tinha o Hercut, tinha outras coisas e tal. Não, mas, enfim, mas isso faz parte, né? Cara, eu digo sempre para você o seguinte. Foi uma experiência muito boa. Eu deixei de ser narrador no momento em que eu estava muito bem, mas é porque tinha uma proposta diferente para eu voltar para a apresentação do jornal, do telejornal. Eu já tinha passado oito anos viajando bastante, né? Fiz vários campeonatos, tinha feito campeonato gaúcho, carioca, paulista, mineiro, né? Tinha feito Copa do Brasil, Copa Libertadores, Sul-Americana, tinha feito amistoso internacional, França, perdão, Itália e Inglaterra, pelo Sport TV. Então, eu estava, mas eu estava viajando bastante. Minhas filhas, numa fase que estavam precisando um pouco de mim para levar, né? Já para ali para, acho que ensino médio já e tal, as festinhas que começam, aquela idade e tal. E tinha uma proposta para ir para a redação, para apresentar o Jornal do Meio Dia, ao lado da Thaís Beleza. E aí eu achei mais interessante, naquele momento, voltar para a apresentação do jornal. Mas a experiência como narrador foi fantástica, né? Porque o ao vivo, eu sempre gostei de fazer televisão ao vivo, né? Eu sempre gostei de entrar ao vivo no jornal, na praia, na rua, enfim, contando o que estava acontecendo. E o futebol era isso, era ao vivo, né? Só que tem um detalhe, né? Que você está narrando o futebol, ninguém em casa sabe que tem dois caras falando com você aqui, né? Aí você está narrando o futebol, tem um comentando aqui, a coordenação na TV, tem o outro da coordenação de campo, que às vezes chama aqui também. Aí você tem que prestar atenção no jogo, dar emoção para o jogo, falar com o repórter, né? Conversar com o comentarista e não pode parecer louco, né? Já não errou o jogo do teu time? Alguns? Já, tenho vários times, os times paranaenses. Olha aí, muito bem. Se saiu bem, né? Se saiu bem. O Jasson, a gente falou de passado, mas queria agora falar de futuro. Eu sei que, obviamente, ainda é cedo, mas essa votação te credencia algo maior dentro da Câmara? Da Câmara, você acha uma liderança possível, assim? Bom, uma coisa é certa, né? Eu presido as duas primeiras sessões da Câmara, né? Isso está no regimento interno, então, como vereador mais votado, eu vou presidir a primeira sessão, que dará posse aos vereadores e que dará posse também ao prefeito Eduardo Pimentel. Aí nós teremos essa sessão no dia 1º de janeiro, às 2 da tarde, e depois teremos a segunda sessão, também sobre a minha presidência, que é a sessão de eleição da mesa executiva da Câmara, né? Do primeiro presidente, segundo presidente, terceiro, e o primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário. Enfim, e a mesa executiva, que é composta pelo presidente, primeiro e segundo secretário, né? Então, essa eleição da mesa da Câmara também será presidida por mim. Se eu estarei em uma das chapas, né? Isso ainda não sei te dizer. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade, tem um trabalho a realizar, tem um compromisso com o nosso eleitor, né? E se isso realmente a gente chegar à conclusão que é importante, né? Estar na mesa, ser o presidente da Câmara, Assim que tivermos tudo isso colocado em balança, pesado, e de uma maneira consciente, e se o grupo político assim achar necessário, nós estaremos lá. Preparou o discurso já para a cerimônia? Para a cerimônia? É, o discurso está meio na mente sempre, né? Eu gosto do improviso. Maravilha. Ô, Jasson, no outro vídeo que você fez e publicou nas suas redes, se disse uma coisa bem importante, que o desafio à época da eleição era conquistar o eleitor, já que a classe política está desacreditada. Como retomar essa credibilidade? Bom, eu acho que o eleitor deu uma resposta agora nas urnas, né? Tanto que a Câmara Municipal de Curitiba teve uma renovação de 52%. E eu, muita gente entendeu a minha candidatura como uma forma também de renovação da política. E é isso que eu represento hoje. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande e o eleitor pediu isso, né? E essa Câmara, que agora é composta por 20 vereadores novos na Câmara, dos 38 vereadores, 20 hoje terão o seu primeiro mandato. Então, será muito interessante isso também. Há muito tempo isso não aconteceu, uma renovação tão grande na Câmara Municipal. Não sei te dizer há quanto tempo, mas desde que eu acompanho política, desde 1982 que eu acompanho política, eu acho que eu nunca vi uma renovação tão grande assim. Posso estar enganado também, não sei, mas não me lembro. E essa renovação é importante. Então, as pessoas buscam essa renovação, mas também vão cobrar, porque tem ferramentas para isso, de cobrar esses novos vereadores. Por falar nisso, os seus canais, para os seus eleitores te acompanharem, te cobrarem, te ajudarem, enfim. Bom, tem o meu Instagram, né? O meu Instagram é só você acessar lá o Jasson Goulart, é Jasson com dois S's, J-A-S-S-O-N, Jasson Goulart, no Instagram, no Facebook e tem também o meu canal do YouTube e o WhatsApp, que aí eu preciso lembrar o número. O número do WhatsApp, vou colocar aqui para você. Me manda aí, João, pelo amor de Deus, me socorre. Já está no vídeo aqui, ó. Já está no vídeo aqui. Só conferir, já está aqui. Já está aqui, esse número aqui, o nosso WhatsApp, para você já mandar também. Está ativo, eu usei esse telefone também na campanha, continua sendo o meu telefone para responder. Hoje em dia a gente só vê a carinha no WhatsApp e daí manda a mensagem, recebe o número, você não decora. O problema é quando não é a carinha da pessoa. O problema é que não tem foto também. Ou então o cara bota aquela foto de 30 anos atrás. Isso. Aí você fala, não, mas não é assim, não é ele, não é ela. Tem isso também. A foto, eu era cabeludo até um tempo atrás, o pessoal ficava meio assim. Hoje a gente está se encaminhando para o fim, mas quero saber, pode pensar numa eleição a deputado, seus ou os políticos param para aqui ou não? Olha, eu sei que eu quero fazer um trabalho que eu me propus a fazer para a população de Curitiba, para a região, né? Tem um dos desafios muito grandes que nós temos, mas que eu vou brigar muito e lutei por isso e luto antes mesmo da eleição e vou continuar lutando e quero tirar do papel que é o viaduto das paralelas da Marechal Floriano sobre a linha verde, né? Que a gente tem que tirar esse projeto do papel, da gaveta, fazer funcionar, né? Lá o viaduto da Anifran, que está atendendo, Tito Ferreira de Castro, entre tantas outras coisas que a gente tem que fazer para a nossa cidade. Então eu quero trabalhar muito como vereador para fazer aquilo que eu me propus a fazer. Agora é claro que se a gente conseguir um resultado a curto prazo, que a população entenda que possa ser melhor e se o grupo entender que também a gente deve ser candidato a deputada estadual ou a outro cargo, não sei, é uma coisa que pode acontecer. Aí nós vamos sentir lá na frente. O importante agora é se preparar para isso. Maravilha, Jásson Goulart. Obrigado pela presença, visita aqui à TV para a Naturismo, à Rádio Educativa, sucesso nessa nova jornada, neste novo momento e que você continue com esse seu feeling, né? Essas mudanças de trajetórias até agora deu certo. Então, sucesso para você. Obrigado. Na televisão aconteceu muito isso, viu? Mudando de um departamento para o outro, de um projeto para o outro e tal. E assim foi. Obrigado, Cristiano. Sucesso para vocês, a todos os meus amigos aqui da TV para a Naturismo. Muito obrigado a todos os meus eleitores. Quero dizer, inclusive, a vocês que eu estou, estarei à disposição no nosso gabinete na Câmara Municipal de Curitiba. Por favor, nos procurem. Podem ficar à vontade de nos sugerir pautas para o nosso dia a dia na Câmara Municipal. E se Deus quiser, logo, logo, a gente se encontra em algum veículo de comunicação também. Tá bom? Rádio, televisão, se Deus quiser. Maravilha. Este foi Jasson Goulart. E para não ir em pauta, a entrevista de hoje fica por aqui. Fique ligadinho no nosso canal lá no YouTube para assistir a este e a outros programas. Também confira os bastidores das entrevistas nas nossas redes sociais. Beleza? Valeu demais pela sua companhia. A gente se reencontra muito em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.